Tem um ator que eu devo lançar Tem um ator que eu devo lançar Meu nome é Anto E o nome é Anto? Você é conhecido? Marcos Muito bom, vamos lá Eu sou Anto E eu treino com o QMC Capoeira For 6 ou 7 anos E eu realmente gosto disso É por isso que eu sempre venho e treino como eu faço Você tem um nome de Capoeira? Eu tenho um nome de Capoeira, é Marrom Eu comecei porque meus pais foram para o Brasil E eles estavam caminhando por as ruas de São Paulo Eles amavam a cultura lá E basicamente a vibe que sempre estava no ar E eles viram essa roda E jogando um jogo estranho e uníquo chamado Capoeira E desde lá foi realmente amado o que eles fizeram E eles levam isso para mim E aí 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 É O que você tem que ter won o último festival de singing? Ah, sim, eu tenho que ter won o Festival de Advance Group. O que foi a filha de Advance Group? Ah, não, foi a filha de Adults. Então você teve um dos outros Adults? Sim. Você é prou de mim? Eu sou muito prou de mim. O que foi? Oh, sim, eu estava muito bem. Eu estava muito bem. Eu estava escondido por minha irmã. Eu lembro de minha primeira aula, eu estava em frente à minha irmã e estava sentada em uma caixa de caixa. E agora, eu estou falando em frente ao meu anio. Eu tenho asma. Capoeira me fez um estrelas e movimentos para lidar com o meu asma. Eu não conseguia ser capaz de citar em cima do meu anio. E agora, eu estou fazendo estrelas, e eu estou fazendo estrelas, e eu estou fazendo estrelas. E eu estou fazendo estrelas, Eu também estou sempre melhorando. E mesmo se é só um pouco, eu estou sempre melhorando. Eu estou sempre melhorando em todos os exercícios. E eu estou fazendo estrelas. Como você faz isso? É a chamada capoeira. Capoeira? Capoeira. Capoeira. Quem é isso? É a brasileira marcial, e tudo você precisa é um pequeno, e muita força, e muita dedicação. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. e tudo isso que você está comendo. Ou você não pode melhorar. Ou seja, ou seja, você precisa de confiança. E você precisa de confiança. E essa relação não pode ser tão grande. E, sim, eu acho que come along, e veja o que é para você. Porque eu não posso dizer isso. Tchau. Tchau. Tchau.